Novidade de Arq, mas não sou eu que vou falar para você. A notícia vem lá de Portugal e quem vai contar é o Pedro Dias, diretor da MVM. Na MVM estamos sempre à procura de novos conteúdos que sejam do agrado interesse de todos os nossos espectadores na comunidade de língua portuguesa. Esta parceria que agora lançamos com o programa Arq Ideias corresponde exatamente a essa linha de ação da MVM. Queremos mais conteúdos, mais conteúdos em língua portuguesa, mais conteúdos com todos os destaques da língua portuguesa. Como dizia Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa, a nossa pátria é a língua portuguesa. Na MVM estamos a apostar nesta parceria com o Arq Ideias com um dos programas de sucesso do lançamento do canal. Portugal, Angola e Moçambique, preparem-se, o Arq Ideias está chegando! Tchau!